É o seguinte, minha dúvida é se o Couti que nós estamos trabalhando é o presidente da empresa. No caso, nessa reunião de alinhamento, a gente vai ter o Couti, o Couti, o próprio gestor, que é a mesma pessoa, e o RH. Normalmente, essa reunião de alinhamento é Couti e Couti. Couti e Couti não vem nem o RH. Normalmente não. Certo. Aí vamos dizer que acontece uma situação dessa. Uma das competências que ele tem que trabalhar já deixou claro no sistema. E é realmente, às vezes, uma intolerância, alguma coisa do tipo. E aí nesse alinhamento, ele já fala, não, eu não quero trabalhar isso porque eu... Então, assim, a própria competência, a falta da competência falando mais alto. Como a gente pode estar lidando com essa situação? O que eu vou deixar claro aqui é que não é o que eu indico e não é o que o teste indica. Se ele quiser trabalhar, ok. Mas não é usual e não é o que está sendo indicado. Esse é o primeiro ponto, mas eu não paro por aí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo que já começa a ser um processo de Couti, igualzinho o que eu fiz com ela. A assertividade. Me dá evidências disso no dia a dia. Às vezes o cara vai dando tanta evidência, tanta evidência, que ele, ao invés de justificar o que ele quer desenvolver, ele justifica o que é, de fato, a necessidade de desenvolver. É a falta de percepção dele até da própria necessidade. Lembra a história velha do ponto cego? É um ponto cego. Ele não reconhece. Esse processo de desconstrução, e qual é a nossa arma ou ferramenta de trabalho, melhor dizendo? São as nossas perguntas, justamente nesse momento, para dizer o seguinte. Ok. Me dá evidências disso. Onde é que você vê isso acontecer com maior frequência? O que faz com que você queira deixar essa de lado e trazer essa? Quais são os ganhos que essa daqui vai te trazer momentaneamente, que essa não traria? O que você vai deixar de perder aqui, que você está dando mais importância, do que o que você perde aqui? Entende? A gente vai para esse processo de questionamento. Já é um processo de coaching dentro dessa reunião de alinhamento. Eu posso te dizer o seguinte. Normalmente, o sujeito cede. E não é que eu faça isso para que ele ceda. Eu faço isso para que ele tenha clareza. E ao ter clareza, que é parte do processo, ele chega no estado final desse encontro com uma clareza maior, e aí ele consegue tomar uma decisão mais assertiva.